Olá, estamos começando mais um Treta Rock Show e no programa de hoje uma entrevista alucinante com a banda Rosa Tatuada, ícones do Hard Rock, do Rio Grande do Sul e do Brasil inteiro. A banda é foda pra caralho e nós estamos começando mais um Treta Rock Show. Vem comigo! A Gabir, a cerveja do rock. Outra vez você se vai Me deixando para trás Outra vez você se vai Cara, lançamento do clipe de Tardes e Outono, né? É isso aí, cara. A gente tá de volta aí mais uma vez na Opinião, né? E uma noite bem especial e diferente, assim, porque hoje a gente tá participando de um projeto que é o Segunda Maluca, né? Que é um projeto bem tradicional, tem mais de 20 anos, né? Começou lá no extinto Porto de Elis e hoje a gente tá fazendo uma festa temática, né? Chama-se Rosa Tatuada e Convidados. Então, além do lançamento do clipe do Tardes e Outono, a gente vai ter uma série de amigos, né? Legais aí da Rosa e um set list também bem inusitado, né? Pode falar um pouco o respeito dos convidados, como foi feita a seleção? Cara, foi bem frio, assim, né? A gente, eu pensei, a gente pensou num set list e saí chamando a galera, né? A gente tem hoje aqui o Duda Calvin, da Tequila Baby. O Rafa dos Acústicos e Valvulados. O Rafa dos Acústicos e Valvulados. O Rafa dos Acústicos e Valvulados. Tá aqui o Gustavinho, o Gustavo Cunha, da Dublê. Dá um oi aí, Gustavo. E também o Vini Tonelo, né? Que tocou conosco por nove anos, produziu dois CD's do Rosa Tatuada também. Carlinhos, da Bidel Balde. O grande Yuri Samson, do Hibria, né? Vai tá aqui com a gente hoje. A presença mais que especial é o Paulo Cássio aqui, que é um dos fundadores da Rosa Tatuada, né? E mora muitos anos em Nova York, pegou um ônibus e tá aqui hoje só pra tocar conosco, né? Um ônibus espacial. Cara, imagina só a vibe, né? A pilha que vocês devem entrar, porque, pô, da década de 80, né, cara? Vocês começaram tocando... Na real, a gente já tá velho, né? A gente não... Não enlouquece mais com muita coisa. Tô brincando. A gente tá super ansioso, cara. Porque, como eu te falei, né? Além dos convidados excepcionais, a gente vai ter um set list muito diferente, assim. A galera vai ver a Rosa Tatuada tocando músicas que a gente não tocaria em outra situação. Então, vocês vão se surpreender. Lá no início da banda, quando vocês gravaram o som e tentar passar pros fãs, assim... Os fãs do Rosa, eu acho que eles foram se renovando, né, cara? Imagina. Eu acho que sim, cara. Na realidade, todo mundo que acompanha a Rosa Tatuada, são 26 anos, né, cara? E todo mundo sabe que a banda passou por várias fases, né? Vários momentos, né? E formações também. E a gente resolveu regravar a Tardos de Outono com uma roupagem nova, justamente por ser a música mais famosa. Provavelmente, depois do Inferno, vai ter que esperar, né? E a garotada não tinha acesso mais a essa música, porque ela pertencia a uma gravadora, no disco da Sony, que é um álbum que não tá mais em catálogo, né? Então, a gente resolveu colocar, tipo, um presente pros fãs como faixa bônus, né? E eu acho que o Eduardo Cristófolio, o pessoal da Colateral Filmes, buscou bem essa coisa que a música é, que é um lance mais clássico, né? A gente foi pra um lugar muito bonito, uma locação esplêndida, que é o Salão de Espelhos do Clube do Comércio, aqui em Porto Alegre. E aí o vídeo tem uma fotografia, uma estética também, que remete, né, à coisa do clássico. Ele é todo em preto e branco, né? Tem um contraste muito bacana, assim. E a história, eu acho que tem a ver muito com a música. A gente, nós três da banda, a gente tá muito satisfeito. E seria legal depois também bater um papo com o Paulo ali, que é um dos fundadores, né, da banda. E compôs essa música comigo, né? A letra de tarde de outono é do Paulo. E ele vai dar o parecer também, ver se ele dá o aval ou se ele reprova. Mas ficou muito bacana, cara. Ficou... eu acho que a galera vai curtir muito, assim, os apoiadores do crowdfunding, né? A gente fez um... esse clipe se originou através do crowdfunding, né? Pra quem não sabe, o crowdfunding é tipo uma vaquinha virtual, né? Tu estabelece uma meta, um valor, os fãs contribuem, né? E depois a gente tem recompensas, né? Eu tô com vários tipos de acordo com o valor investido, né? O clipe também estreou num programa aqui em Porto Alegre, na TVR, recentemente. E a gente só tem ouvido elogios, né? Então a gente tá muito feliz, assim, com o resultado. Não, mandar um abraço aí pra todos os espectadores, né? Telespectadores do Treta. E dizer que logo, logo a gente quer estar de volta lá, né? Na região de Santa Cruz. Em Santa Cruz, na região. E é isso aí, cara. Keep on rocking. Pizzayu, velho! Bom, cara, uma honra. Eu comecei a tirar os sons do rosa na guitarra com uma fitinha cassete que eu tinha. Gravação do primeiro LP, antes de vocês regravarem, né? Pela Sony. E sempre achei os teus solos, assim, fantásticos, né, cara? Obrigado só por ouvir isso. É muito legal. Eu, até hoje, acho que não aprendi a tocar porra nenhuma. Mas ouvir isso é bem legal, bem legal mesmo. Obrigado. Quando vocês gravaram o segundo disco do rosa, que era com uma sonoridade mais grunge, né? E tocado em inglês, cantar em inglês. Tipo, tu procurou outras influências, assim... Tu puxou mais a Lins in Chains? Tu começou a ouvir mais isso, né? Sem dúvida, cara. Acho que o que aconteceu com a rosa aconteceu com todas as bandas de hard rock do mundo. Isso foi universal. Logo depois, digamos, da explosão do Guns N' Roses, surgiram muitas bandas... As gravadoras estavam procurando qualquer cara que fosse cabeludo e... Era pra vender, entendeu? Era pra vender. Então, tinha bandas que começavam uma semana antes, que realmente aconteceram com várias bandas. Uma semana antes montavam, no outro dia estavam no estúdio e já estavam lançando o disco, né? Claro, como aconteceu com o Grunde depois também, um monte de bandas... Grunde, isso também é uma invenção da gravadora pra vender, né? Basta ser da mesma cidade pra criar uma sonoridade. Se for ouvir a Lins in Chains, não tem nada a ver com o Soundgarden, não tem nada a ver com o Pearl Jam e a galera põe tudo como se fosse junto, né? Voltando à tua pergunta, o Devotion foi numa época... Acho que bem aconteceu esse momento. Se tu pegar o Motley Crue, quando terminou com o Vince Neil, eles gravaram um disco também, bem pesadão. Eu acho que aquele disco influenciou muito. Acho que aquele disco influenciou muito a gente. e claro, a gente tava vivendo aquele momento também, a gente ouvia, eu amo a Lins in Chains, eu acho do caralho a banda, influenciou bastante e influenciou também o momento que a gente vivia, a gente tava num momento muito... A gente teve uma decepção grande de ter saído da Sony, eu tinha objetivos pra conquistar e queria provar que a gente, não sei, que eles estavam errados. Acho que a gente também tava querendo focar o mercado internacional, que a Sepultura tinha recém aberto as portas, então... É, Dr. Sim também. Dr. Sim, Viper, tava todo mundo tentando, né? Então acho que a gente também pensou nisso e o disco reflete bastante nisso, né? É, Dr. Sim também. Música... 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 Música...